Uma voz de emoção e vergonha Arrocha pra você vergonha Todo dia de finados a lembrança nos chama Chama, chama, chama No cemitério entre lápides e flores a gente se derrama Mas entre os ricos e os focos as histórias se cruzam De um monte de silva, um pedreiro, um lado do doutor As diferenças se ofuscam E meu lado, e meu lado, e meu lado João Silva sem luxo, apenas uma cruz para seu nome Mas na morte do doutor, o pedreiro fina mesmo não se consome Na penumbra do entardecer, os espíritos dançam ao som do tambor Marquês e João na mesma batida A morte os uniu com amor Porque você me incomoda, sua presença aqui é um destem Na morte marquês, somos iguais Seu título não vale mais também Nivelado, nivelado, todos dançamos igual Punk, samba ou sertanejo no final Somos todos mortal A morte é o ritmo que nivela Sem olhar que foi rei ou plebe Estamos nivelados É o que diz o batuque do céu Aqui já é essa verdade Sem espaço ou fachada Tudo claro Na morte todos somos um Sem distância ou jornada No vítimo de Bahia Na vibe de São Paulo Nivelados pela vida Nivelados pela morte Deixa a batida te levar Na alegria, na dor, no amor ou na luta Leva, leva No fim a vida nos nivela Na morte a distinção se importa No passinho, no flow Na rimo, na canção Nivelados na morte Na morte encontramos Nossa verdadeira união Iguais somos iguais, sim Somos todos iguais Sou eu Morto será você aqui Todos somos iguais Então relaxe Mantenha a humildade E vive em comunidade Onde a igualdade Prevalasse E nasce iguais Essa poesia de Gaetano Mostra que o irmão poderoso Na morte a gente se iguala Morto sou eu Morto será você aqui Todos somos iguais Então relaxe Mantenha a humildade E vive em comunidade E vive em comunidade Onde a igualdade Prevalasse Oh Nessa poesia de Gaetano Mostra que o irmão poderoso Na morte a gente se iguala Morto sou eu Morto será você aqui Todos somos iguais Então relaxe Mantenha a humildade E vive em comunidade E vive em comunidade Onde a igualdade Que prevalece Que prevalece Igual É só nós que somos iguais Então relaxe E vive em comunidade